Muito bem, meus amigos, essa aqui é uma TV clássica, é uma sempre Maxcolor de 16 polegadas. Por dentro é exatamente a mesma coisa daquele modelinho de 10 que a gente já está acostumado a ver aqui no canal, só que a caixa e o design dela é diferente, é um design bem mais bonito na minha opinião, tem cara mesmo de televisão antiga, e ironicamente, apesar de ter cara esse jeitão de TV antiga, ela foi fabricada até os anos 90, sim, tem anúncios acho que de 92 que ainda tem essa televisão disponível para ser adquirida nas lojas da época. Enfim, é uma televisão que veio do infame lote de Cotia, nem lembro mais, é um lote que vocês não conheceram, que deu tudo errado, a gravação do garimpo deu errado, a gravação do Funciona Explode deu errado, deu tudo errado, e a compra deu errado, porque nenhuma televisão prestou, e aí vocês acabaram não vendo, mas essa TV já está comigo há bem mais de um ano, deve fazer uns dois anos que ela está aqui, e basicamente é o seguinte cara, ela é um projeto parado, eu comecei a fazer manutenção nela e por algum motivo, que obviamente eu não lembro, porque já faz tempo, eu parei, então vamos ver se é possível trazê-la de volta à vida, fazer funcionar, ver o que aconteceu que eu parei esse projeto. A estética dela está muito boa, o painel está legal, está bem bacaninha, tem a tampa ainda, tem a pontinha de ajuste, ela está bem bacana cara, ela está bonitona. A caixa de madeira dela está uns 80%, aqui embaixo está esfarelando um pouquinho, mas é bobeira, é caixa de aglomerado, aglomerado vocês já viram como é que é, está meio sujinha, mas é uma TV que está íntegra, não é uma TV que está caindo os pedaços, desmontando, enfim. Vamos virar, tirar meu cafezinho daqui e mostrar a parte traseira para vocês. Aqui a tampa traseira dela, está bem suja né, de ficar guardada aqui, eu acho que eu nem limpei direito quando eu comprei também, eu estava vendo esse lote é de junho de 2020 cara, olha só quanto tempo, a gente está em fevereiro de 22, um ano e meio né, mais de um ano e meio já. Enfim, ali tem Toshiba Amazonas, o modelo dela é TVC 160, aqui você tem as conexões de antena, VHF e UHF, provavelmente ali na frente tem um seletorzinho para você sintonizar o UHF, aqui é a chave de videocassete, que ela dá uma correção na distorção da imagem quando você liga um vídeo, essa chave está lá para dentro, está tudo lá para dentro, fio, está tudo lá, espero que os parafusos também, porque eu só estou vendo um parafuso aqui, ou será que ela só veio com um parafuso? Não sei, vamos abrir? Vamos abrir o sarcófago, do jeito que vocês gostam, se bem que esse sarcófago aqui já foi aberto, não é a primeira vez, está tudo solto, já era de se esperar, projeto parado no monto de volta, só encaixo as coisas aqui, fio de alimentação, a chave de videocassete que eu falei para vocês, está tudo aqui, ela está completa, ela está inteira, mas por algum motivo eu parei esse projeto. Não, não botei nem as porquinhas de volta, o projeto parado é fogo. Como vocês podem perceber, é exatamente a mesma placa da Maxcolor pequenininha, exatamente a mesma placa, 6IN1STR na fonte, para fazer a regulagem da tensão, esse resistor gigante aqui que eu já troquei, o dela veio aberto, essa televisão veio sem ligar, não sei exatamente como está a situação dela agora, mas eu lembro que o defeito original dela, ela não ligava, estava completamente morta, e o culpado era esse resistor aqui, 3R3, e deixa eu ligar o flash e aproximar aqui para vocês, ela está bem, bem, bem original, tem um capacitor estufado ali, eu acho que até já foi trocado, que é tua, talvez até eu tenha trocado esse capacitor, e ele estufou, tem um Philips aqui na fonte, esse Philips dá muito problema, só que ele não para a televisão, parte de FI, FI não tem nem porque eu mexer, pelo menos por agora, horizontal, saída horizontal ali atrás, 1427, flyback, então aparentemente, que a memória me ajuda aqui, pelo que eu estou vendo aqui, eu troquei esse resistor, e esse capacitor, só, bom, vou arriscar ligar ela, dá uma olhadinha por baixo da placa primeiro, mas eu vou arriscar ligar ela, para a gente ver como é que está, vamos ver, colocar ela na série, vamos ver o que vai acontecer, op, já está ligando, sem vazar, sem vazar, sem vazar, tem som, ameaçando vazar alta tensão, não sei para onde, tubo acende, tubo acende, acende, fraquinho, mas acende, na tela nada, não é, tem alguma coisa na tela, mas está bem fraquinho, dá para ver aí, até tem alguma coisa na tela, mas está bem fraquinha, mas está bem fraquinha, está bem fraquinha, está bem fraquinha, como eu estava falando, pode ser desde esse filamento do tubo, que não está acendendo direito, a alimentação do filamento, pode não estar boa, alta tensão, eu acho difícil, pode ser polarização do tubo, circuito de luma, RGB também, então tem muitas possibilidades, para a gente ter essa trama, fraquinha aí, aqui com o esqueminha dela, para quem não sabe, o esquema dessa TV, é exatamente o mesmo, da TS-201, a própria SEMP TOSHIBA indica nos manuais, TS-201, e basicamente o seguinte, como a gente tem N possibilidades, a gente começa do começo, e onde é o começo, fonte de alimentação, ela usa o STR-5412, que é um CI muito comum, nas TVs dessa época, principalmente SEMP TOSHIBA, a grande maioria dessas TVs SEMP TOSHIBA, Maxcolor da vida, todas usavam esse STR na fonte, então ele é bem comum, e a partir desse STR sai o mais B, aqui do pino 4, 95 volts, mais ou menos, beleza? Primeira coisa que eu quero medir, são esses 95 volts, se tiver ok, já deixa a fonte em paz, tá? vamos lá, aterrar o multímetro aqui no seletor, e vamos medir o pino 4 do STR, tá? Ele está aqui, pino 1 é o que sempre fica separado, 2, 3, 4, beleza? 3 é terra, pino do meio, e vamos lá, eu estou com a chave virada ali na frente, tá? Eu vou comutar aqui direto na lâmpada série, 1, 2, 3, 4, 95, cravadinho, cara! Então, beleza, não vou deixar ela muito tempo ligada, eu estou estranhando que ela está soltando um cheiro estranho, não é de queimado, mas é um cheirinho bem esquisito, então ok, esquece fonte de alimentação, fonte está perfeita, uma coisa que eu estou achando estranho, é esse capacitor estufado, cara, que ele está com marca de que já foi substituído, obviamente ele já foi substituído, mas a solda está nova, cara, eu acho que fui eu que troquei ele, e ele estufou de novo, 470 por 25, qual que é o número dele? C430, deixa eu ver no esquema, C430, é esse carinha aqui, ele está indicado como causador de, sem alta tensão, será que sem ele o horizontal não funciona? vou medir a tensão nesse capacitor, o que está acontecendo com ele, a gente tentar entender, o que está se passando aqui, o correto seria eu tirar a ponta daqui, e medir direto nele, mas como eu estou filmando, e eu estou sem um tripé fácil aqui, eu vou tentar subtrair, calcular a diferença de cabeça, para ver a tensão que está em cima dele, de um lado a gente tem a tensão da fonte, de um lado a gente tem a tensão da fonte, provavelmente 95, 95 volts a tensão da fonte, do outro lado a gente tem que ter uma tensão 69, a gente tem 25 volts, 25 volts de diferença, aproximadamente 26, 26 volts de diferença em cima de um capacitor de 25, já está errado, se aqui tem mais e aqui tem menos, então aqui é o positivo, e aqui é o negativo, pelo que eu vi, agora que eu estou me ligando, pelo que eu vi, está invertido, o negativo dele está para baixo, aqui, isso aqui é uma bomba relógio, o negativo está para baixo, está para cá, no negativo a gente tem a tensão maior, ou seja, a gente tem 26 volts, reversos em cima de um capacitor de 25, como que esse capacitor não explodiu ainda? Pior é que se eu tirar, segundo o manual, ele vai desligar a televisão inteira, vai parar o horizontal, o que está acontecendo aqui? De um lado a gente tem 95, agora fica um pouquinho mais fácil da gente entender, ou pelo menos tentar entender o que está se passando aqui, aqui a gente tem 95 desse lado, no negativo, teoricamente, aqui deveria ter uma tensão maior, certo? Mas a gente tem uma diferença de tensão que foi calculada aqui, pensa, se alguma coisa para frente derruba a tensão desse lado, essa diferença de tensão some, aqui está no nível extremo, a ponto de inverter a polaridade desse capacitor, por isso que ele está estufando, na verdade está prestes a explodir, desse jeito que está 26 volts reversos, então tem alguma coisa para frente que está puxando essa tensão para baixo, pode ser esse diodo com fuga, alguma coisa aqui no RGB, esse capacitor, no RGB em si, eu acredito que não, porque a gente tem resistores, que dão uma segurada, dão uma limitada, na corrente que vai para os transistores, eu realmente não acredito que possa ser um problema no RGB, derrubando tanto essa tensão, é possível, porém eu não acredito no momento, alguma coisa aqui para cima, esses capacitores de largura, se não estiverem bons, eles derrubam tanto o horizontal, quanto essa tensão aqui, enfim, a gente tem multi, multi possibilidades, e se bem que derrubando, agora faz sentido, derrubando o horizontal, você derruba alta tensão, e você derruba o brilho na tela, tem mais lógica, vou verificar esses capacitores aqui, esses dois carinhas, e esse aqui está com aparência boa, já esse aqui, olha como é que ele está, está bem feio, alguma coisa aconteceu aqui, na dúvida, eu vou trocar os dois, trocar os dois, esse aqui eu vou pegar de uma sucata, que eu não tenho nesse valor, nessa tensão alta, esse aqui eu acho que eu tenho 470 por 630 volts, se não tiver também, eu tenho uma sucata que tem esses dois capacitores bons aqui, eu vou fazer um teste aqui, eu achei o capacitor de 470 por 630, e eu achei um de 6.8 nano, por 1600 volts, não sei se dá para ver aí, o original é de 7.5, 7.500 picofarads, achei um de 6.800, vamos ver se vai funcionar, bem, mesmo se, eu for manter os capacitores, obviamente eles não vão ficar assim, então é só para a gente poder testar, eu quero ver como é que vai, para onde vai, essa tensão aqui, que estava 69 volts, vamos ver, 67 caiu mais, deixa eu desligar, então por mais que esse capacitor esteja feinho, o problema não era ele, esse aqui eu vou trocar, por garantia, não sei o que está acontecendo aqui dentro, esse aqui eu vou manter, como não houve nenhuma diferença, eu preciso que essa tensão suba, se não vai dar BO rapidinho, vai explodir capacitor, vai dar problema, beleza, um capacitor já colocado, outro voltado, ao seu lugar de origem, e agora é o seguinte, eu preciso, tentar deixar essa televisão ligada um pouco, para eu poder testar, eu preciso testar as tensões, verificar aquecimentos, além do capacitor que está prestes a explodir, então o que eu pensei, eu já vou ter que trocar esse capacitor mesmo, eu vou tirar ele daqui, e eu vou colocar um de tensão maior, não vai adiantar absolutamente nada no problema, o que eu tenho aqui é 220 por 63, o original é de 470, vai servir, pelo menos para os testes vai servir, a minha ideia é que a tensão maior, pelo menos segure, aguente um pouquinho mais, sem explodir o capacitor, é isso que eu espero que dê certo, espero que eu consiga manter, esse capacitor em funcionamento durante algum tempo, sem que ele exploda, igual esse outro aqui, tá, então vou fazer a substituição, e vamos ver o que vai dar, vamos ver se pelo menos esse capacitor, segura as pontas por um, pouquinho de tempo maior, noventa e cinco, setenta e três, tem vinte, vinte e dois, esse flyback não tá, esse flyback não tá legal, tem vinte e dois volts reversos nele, eu acho que agora eu tô entendendo, porque que eu abandonei esse projeto, essa TVzinha tá enjoada, hein, eita, nós, já vai o que, uma hora, uma hora e pouca de trabalho, acho que até mais, somando tudo, e nada, nada, é, uma coisa que eu percebi, a tensão no coletor da saída horizontal, tá baixa, tá com setenta e cinco volts, deveria ter pelo menos, noventa e cinco, né, eu tô com o celular ligado na tomada, que eu não consigo levantar, ir muito longe, mas assim, a tensão que vem no coletor, se você for ver, ela vem direto, da fonte, os noventa e cinco, aqui tem noventa e cinco, beleza, sem problema nenhum, aqui tem setenta e cinco, isso é que tá estranho, desliguei a RGB, essa linha de cento e oitenta volts, desliguei, desliguei esse zener, não deu diferença nenhuma, obviamente, porque o zener regula quando tem tensão, sobrando e não faltando, ele não cria, tensão onde não existe, mas, brincadeiras à parte, cara, não tá tendo muito pra onde correr, não, se for, saída horizontal conduzindo demais, aí se abre um novo, leque de possibilidades, né, porque normalmente, o problema tá pra trás, pode ser fuga, entre coletor e emissor, até pode, mas normalmente o problema tá no oscilador, é um problema no oscilador, que se reflete na saída, tá, aí é o mais comum, aí a gente volta pra cá, e vamos verificar, o, o sinal do horizontal, como que tá, sendo gerado aqui, não sei, enfim, mas primeiro vamos tentar isolar, se o problema, tá na saída horizontal, conduzindo demais, ou no flyback, desviando essa tensão, eu passo a descartar problemas, no oscilador horizontal, por quê? A tensão do driver tá certa, quando a gente tem problema no oscilador, a tensão do driver cai, além, claro, da tensão na saída, aqui a gente deveria ter 63, 64 volts, a gente tá com 59, tá, é uma diferença, é, tolerável, tá, não é nada absurdo, enquanto aqui, que a gente deveria ter pelo menos 95, tem 70, 72, então aqui sim, é uma diferença, que a gente tem que ficar esperto, olha que coisa interessante, eu desliguei, o coletor da saída horizontal, e mesmo assim, a gente não tem, os 95 volts aqui, onde deveria ter, daqui pra cá, é uma bobina, que liga no coletor, do transistor de saída, e mesmo assim, a gente tem 81 volts, deveria ter 95, aqui a gente continua com os mesmos 81, mesmo com a saída horizontal desligada, alguma coisa continua derrubando, atenção, ah não, se bem que agora estabilizou, mais B caiu também, é que interessante, mais B caiu, estranho, sobre a queda de tensão da fonte, quando a gente desliga, a saída horizontal, ou mesmo desliga o horizontal, basicamente eu tirei, o capacitor, e o horizontal inteiro desliga, talvez eu tenha achado culpado, esse capacitor ele está aberto, esse capacitor ele fica aqui na fonte, para ver ali, C811, ele está completamente aberto, sendo um Philips, não me surpreende, o que me surpreende, é que a fonte está funcionando relativamente bem, com ele zoado, só que claro, com todo o circuito ligado, eu vou fazer a substituição, e vamos ver se vai pelo menos estabilizar a tensão, sem o horizontal funcionar, substituindo o capacitor, a televisão não funciona, obviamente, mas agora a gente tem, 94 volts, 95 volts, no mais B, então, um problema a menos, a fonte era, só esse lazarento aqui, bom, vamos ver se tem alguma diferença, vou religar, o horizontal, e vamos ver se dá alguma diferença, religuei o capacitor, sofredor, e vamos ver, como é que vai, como é que a televisão vai se comportar, 59 volts, caiu mais, 95 volts, cara, quanto mais mexe, mais piora, nesse nível de diferença de tensão, não dá para deixar não, cá estou eu testando todos os componentes, desse setor do horizontal, literalmente tirando e testando fora da placa, ou pelo menos no caso dos resistores, levantando um terminal, para facilitar a medida, até que eu chego nesse diodo aqui, e ao de soldar ele, uma perna saiu na minha mão, sem eu nem puxar, só de apertar o sugador, uma perna já soltou, um terminal já soltou, e aqui, está o diodo completamente podre, 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 D403, me surpreende, como que ele estava passando corrente, ele não está aqui, para alimentar em si, o horizontal, até porque aqui, já vem uma tensão DC, a função desse diodo, é permitir, que só a tensão DC, passe para cá, que aqui a gente tem a C, circulando no flyback, então esse diodo está aqui, para bloquear, a corrente alternada do flyback, e deixar a corrente contínua, passar para cá, e aí sim, alimentar, o horizontal, creio que agora, vai resolver o problema, eu vou substituir por um, BZVYXK95, nunca sei o código desse diodo, BYV95, diodo Philips comum, só para a gente ver, se vai funcionar, mas eu acredito que vai, inclusive esse diodo, ele está indicado aqui, como falta de alta tensão, causador de falta de alta tensão, que é um dos problemas, um dos sintomas, problemas não, um dos sintomas, que a gente está tendo, uma alta tensão baixa, é irônico falar isso, alta tensão baixa, enfim, parar de graça, substituir o diodo, vai ser um outro desafio, porque ele está em um lugarzinho, lazarento, mas vamos lá, pensa num trabalhinho, eu estou em dúvida, do que deu mais trabalho, até agora, se foi achar, um componente com problema, ou trocar esse diodo, ou um lugarzinho, lazarento, nossa senhora, bom, vamos, 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 o capacitor está ali ainda, eu preciso monitorar essa tensão do capacitor, cara, é isso que me preocupa, a tensão baixa na saída horizontal, não me preocupa, o que me preocupa é essa diferença, de tensão, que está colocando o capacitor em reverso, esse é meu medo, está certo que eu coloquei um capacitor de 63, mas mesmo assim, está com 20, 25 volts em reverso, vamos ver, o multímetro está ligado aqui, vamos ver se vai mudar alguma coisa, agora a lâmpada acendeu, ali, não estava acendendo, enfim, deixa a lâmpada para lá, 95 do um lado, opa, pera aí, 112 do outro, agora, agora sim, bom, não temos mais, o capacitor não está mais em reverso, nossa, eu estou vendo até a claridade ali, resolveu o problema, aqui, nossa, cara, olha isso, um diodo podre, olha a diferença, não dá para ver direito, olha isso, mudou da água para o vinho, cara, olha, olha a claridade que o tubo está acendendo agora, um diodo podre, um diodo podre, olha o que estava causando, a gente quase não viu o tubo aceso, nossa, eu acho que está pronto, falta a gente colocar uma imagem nela, ver como é que está, questão de imagem, cor, som, se bem que o som está chiando, vamos montar ela de volta aqui, e ligar o transmissor lá embaixo, faz tempo que eu não ligo o transmissor, e botar uma antena, e ver como é que ela vai se comportar, dá para melhorar essa recepção, meu amigo, nossa, tem 500 botões pressionados, está puxando cor, está puxando cor, esse tubo está puxando verde, olha isso, vamos ver se a gente consegue dar uma, uma corrigida, não adianta, não adianta, o tubo está puxando verde mesmo, a gente precisa, tá, o ponto do screen é aqui, que ele não satura a imagem mesmo, com brilho no máximo, agora a gente tem que ir no RGB, tentar compensar essa falha do tubo, fundo azul, excitador verde, fundo verde, você vê que aqui, a gente meio que compensa a falha do tubo, se bem que esses trimpotes estão uma porcaria, entre nós, esses trimpotes estão bem porcaria, olha, a excitação do verde não muda em nada, só que o fundo verde, é o que compensa a falha do tubo, só que eu preciso limpar esses trimpotes, da placa do tubo primeiro, que não vai adiantar nada, eu ficar tentando regular, sendo que o trimpote está com mau contato, jogar o limpa contato neles, e voltar para a gente poder regular, direito, cara, só de limpar, já deu uma baita melhor, só que o tubo, ele está puxando verde mesmo, aí não tem o que fazer, dá para ver aqui, não está puxando tanto, quanto estava antes, mas, você vê que tem um contorninho verde, paciência, aí não tem o que fazer mesmo, ficou bacana a TVzinha, só preciso arrumar uma antena melhor para ela, porque a sensibilidade de entrada, não é lá grandes coisas não, a maioria das TVs pegam perfeita, só com esse fiozinho aí, essa ela está dando uns, umas chuviscadinhas, coloquei um capacitor, correto agora, coloquei 470 µ por 50 volts, não sei se dá para ver aí, 470 µ por 50, por quê? a diferença entre os dois terminais, positivo e negativo, está em torno de 20 volts, se colocar um de 25, ele vai funcionar, mas ele não vai durar muito, e fora que essa diferença pode aumentar, se essa diferença aumentar, consequentemente vai forçar mais o capacitor, vai diminuir muito a vida útil dele, então mantendo 50 volts ali, ele vai trabalhar folgado, tranquilo, beleza? Achei as porquinhas, que prendem a placa na madeira, achei os parafusos, agora fechar, e parte para o braço. Agora tudo fechado, tudo montado, é a hora de limpar, sem deixar pegar no aglomerado, que já está esfarelando, limpar essa tampa, ó a aguinha marromo saindo, isso, gerada, a tampa já foi chata de limpar, agora é isso aqui, vai ser muito chato, esse monte de pintinha de tinta, é, até que ficou bom, melhor do que eu imaginava, olha como essa parte de cima da TV, está limpa, a água está saindo preta, o negócio está feio, por mais que pareça limpo, sempre bom dar uma esfregadinha, que sai sujeira, olha aqui, pretinha, não que o pano já estivesse muito limpo, mas olha isso, até pingou um pouquinho aqui no chão, água preta, olha a diferença daqui, onde eu não esfreguei direito, vou ter que esfregar de novo, eu estou evitando esfregar nas bordas, porque a madeira está começando a abrir, mas olha a diferença daqui, para cá, é a sujeira que a gente não vê, quer dizer, não percebe, vê a TV, mas não percebe, olha aí o resultado, ficou muito legal, muito legal mesmo, a televisão está bem bonita, apesar do aglomerado já estar querendo abrir, inchar, em algum momento ela pegou umidade, com certeza, cara, ela ainda está muito bonita, e o bom é que o fundo não está esfarelando, o fundo que é o pior, ele está firme, aqui é fácil de resolver, aqui qualquer colinha resolve, se fosse o fundo seria um problema maior, mas aqui meu amigo, tranquilinha, aqui os componentes substituídos, que foi necessário para trazer ela de volta à vida, capacitor da fonte, que estava derrubando o mais B, sem carga, esse capacitorzinho aqui, que provavelmente ainda está funcionando, mas ele está estufado, diodo podre, que era o principal causador do problema, e na primeira vez que eu mexi nela, eu troquei aquele resistor gigante da fonte, então, foi isso, quatro componentes substituídos, para trazer essa televisão de volta à vida, liguei uma antena ali, agora a gente vai, colocar ela direto na rede, e vamos ver, o resultado final, o processo de drogas, o protesto pede justiça, pela morte do pombolês Moise, espancado brutalmente no rio, interessante que esse tubo, ele começa meio avermelhado, e puxando mais ainda o verde, conforme ele esquenta, ele para de puxar, quer dizer, para não, reduz, esse rastro verde, e estabiliza, mas está legal aqui, tirar essas coisas de cima, a imagem dela está bonita ainda, e daqui a uns 5 minutos, esse rastro verde diminuiu bastante, é tubo mesmo, fora que eu verifiquei o capacitor do RGB, ele está perfeito, mas gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, o concepto sempre Maxcolor, modelo TVC 160, essa TV pelo que eu vi dentro dela, esse exemplar é de 89, deve ser uma das últimas aí, a serem fabricadas, ela saiu de linha no início dos anos 90, então essa aqui provavelmente é uma das últimas, beleza meus amigos, espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem, e até a próxima, tchau, tchau.